Hello Kids 4, are you ok? Yes, Teacher Pri tá com saudade dessas menininhas, dessas minhas girls que são tão beautiful. Vamos começar hoje com um game, então peguem o book lá na 37, na 37, mas como que nós vamos fazer esse game? Nós temos quatro pininhos lá no final do book e um dice, um dado pra vocês brincarem. Então vocês vão jogar lá o dice, vamos supor que caia no number 2, vocês vão dar duas casas, 1, 2, cai na casa da nota musical. Aí o que vocês tem que fazer? Cantar uma music, então vocês vão cantar uma music, vamos supor que vocês tirem number 4, 1, 2, 3, 4, clap your hands, bata as mãos. Só que daí é uma vez pra cada, depois que você jogou vai uma outra pessoa, então uma pessoa tirou um dado, tirou um número lá do dado, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se a pessoa tirou o number 6 no dado, ela vai ter que pular de corda 3 times, 3 vezes, ou pelo menos finge que tá pulando. Se você não tiver aí na sua house uma rope, uma corda, você finge que você está pulando, ok? E assim vai, daí é a vez do outro, do outro, até que você vai andando. Quando chegar aqui, se você cair nessa casa, olha que legal, play again, você pode jogar de novo. Quando você cair assim em colors, nas cores, não acontece nada. Aqui de novo, clap your hands, bata as suas mãos, aqui não acontece nada. Miss one turn, você perde uma vez de jogar. Então se estivesse jogando só você e a sua mother, por exemplo, A sua mother pode jogar duas vezes, você tem que ficar parado uma vez. Depois aqui, jump 3 times, pule 3 vezes. De novo, play again, joga de novo. Aqui de novo, sing a song, canta uma música. Se você cair aqui nessa cage, nessa gaiola, você está perdido. Sabe por quê? Olha o que tá escrito. You are locked. Você está trancado. Se você estiver trancado, significa que você perdeu o game, certo? Daí aqui, se você pular, vamos supor que você tire, você tá aqui, aí você tira 3. One, two, three, ufa, pulou. Só que aqui você perdeu uma vez também. Então a pessoa vai jogar duas vezes e você não. Daí se você tirar depois number two, one, two, daí você ganhou. Olha que legal, very good. Tietchan, mas onde está essa parte do dado? Deixa a Tietchan mostrar aqui. É na página 103. A hundred three. Vamos ver. Aqui, ó. Aqui é pra vocês destacarem. Tem os pininhos, né? Você escolhe qual color você quer. A minha seria pink, já vou avisando. E aí vocês montam aqui. Pede uma help pra mother, pro father, pra montar pra vocês esse aqui. E aí vocês podem ir lá no game, ok? Lá na parte dos jogos. Mas vamos voltar aqui, ó. Wait a moment. Só um minutinho. Olha só aqui. Stop lying, Pinóquio. Para de mentir, Pinóquio. Vocês já mentiram alguma vez para a mother de vocês? Não é muito legal não, né? A gente sempre tem que trabalhar com a verdade. Nada de lies, nada de mentiras. Mas aqui, durante a historinha do Pinóquio, ele teve muitas lies, muitas mentiras. Aí a fairy, a fada, disse. Stop lying, Pinóquio. Para de mentir, Pinóquio. Então, depois, nós vamos aqui, ó. Na next page. Na próxima página. E olha só. Tem uma music aqui que fala. O nariz do Pinóquio cresce e cresce. Quando ele conta uma mentira. Cresce, cresce, cresce. Para de mentir, Pinóquio. Apenas diga a verdade. Seja um bom menino, querido. E nós vamos perdoar você. Muito bem. Ficou faltando uma coisa aqui. O que é pra colocar aqui, teacher? Ó. Aqui tem o Pinóquio com o seu big nose. O Pinóquio com o big nose crescendo. E aqui uma outra picture. Uma outra foto com o Pinóquio. Mas vocês tem que buscar lá atrás nos stickers. Tá bom? Daí vocês colam aqui. Vamos ver como é que é essa music. Let's go. Number 10. Track 10. Let's sing. I'm here. Pinóquio snows. Pinóquio snows grows. Pinóquio snows grows. When he tells a lie, it grows, grows, grows. Pinóquio snows grows. Pinóquio snows grows. When he tells a lie, it grows, grows, grows. Stop lying, Pinocchio Just say the truth Be a good boy, my darling And we will forgive you Pinocchio's nose grows When it tells a lie It grows, grows, grows Pinocchio's nose grows When it tells a lie It grows, grows, grows Ok, very good kids See you next class Let's sing Pinocchio's nose Bye bye